Bom dia. E aí, todo mundo bem? Dormiram bem? Eu dormi que apaguei. Mas também, como disse ontem, estava precisando. Aliás, sim, irmão Gerson, eu já estou falando, se eu ia falar alguma coisa, me perdoe. Todo mundo já conhece você pela televisão, pelo YouTube, pelo Facebook. E nós temos o prazer de recebê-lo aqui. Pastor Gilson tem trabalhado oito anos na Novo Tempo, na TV Novo Tempo. E tem todos os dias passado uma meditação. E ontem eu pedi para a igreja levantar a mão quem assiste, foi quase a igreja toda. Vamos ver hoje, pastor. Aí está a tua igreja, pastor. Você está lá no Brasil, mas aqui você tem uma igreja. Que o Espírito de Deus esteja com você hoje. Obrigado. Amém. Obrigado, amigo. Pois é, então, como eu estava dizendo, ontem eu estava realmente precisando de dormir, que eu já estava mais de 24 horas acordado. Mas dormir, que foi uma bênção, graças ao bom Deus. Estou aqui renovado e feliz, contente por vê-los. E espero que os que estiveram aqui ontem à noite, tenham também dormido bem, sobrevivido. Todo mundo feliz, não é? Vivo. É bom viver, não é? É bom viver. Vamos falar de vida hoje, tá? Fique tranquilo. Muito bem. Eu já ouvi mais de um me dizer assim, pastor, olha, tenho recebido os vídeos de meditação diária e tenho compartilhado. Estou feliz por isso. Eu comecei, a Novo Tempo me convidou para fazer esse projeto quando o pastor Arilton recebeu um... O pastor Arilton que fazia, né? Arilton Oliveira, ele recebeu um chamado lá para Santa Catarina. E aí a responsabilidade desses vídeos de meditação diária chama-se Este Dia com Deus. Aí a Novo Tempo pediu para que eu assumisse. e isso foi, acho que, em novembro do ano passado. E a gente tem feito esses pequenos vídeos de meditação diária. Agradeço a vocês que têm não só recebido, mas também compartilhado com seus amigos, tá bem? É uma meditação simples, pequena, de cerca de quatro minutos, alguns segundos a mais, mas tem sido, graças a Deus, uma experiência boa. E nosso programa na TV, inédito, é toda quarta às dez da noite, no horário lá do Brasil, aqui seria às nove, né? E repete em diferentes momentos, mas fica disponível no NT Play, no YouTube. E o programa Voz da Procia é o melhor programa da TV Novo Tempo. Muito humildade. O programa é muito bom, ele só tem um problema, é o apresentador. Vixe, aí complicou tudo, né? Mas, eu aproveito e peço a vocês, irmãos, sempre que lembrarem, orem por mim, tá bom? Para o Senhor me ajudar, me dar sabedoria, me orientar com o Seu Santo Espírito, para que nós possamos fazer o melhor para a glória do nome do Senhor, não é? É um privilégio poder compartilhar o Evangelho através dos meios de comunicação. Então, hoje nós vamos ter nosso encontro às seis da tarde, todos vocês também são convidados a vir, podem convidar mais pessoas. Amanhã está marcado o encontro com os homens, não é? Às oito da manhã, logo cedo, para depois você ter seu dia livre aí com sua família, se você estiver livre amanhã. Eu acho que até poderia dar um título para a palestra de amanhã cedo para os homens, poderia ser assim, Como ter uma esposa submissa? Hum, é boa palestra. Como ter uma esposa submissa? Irmãos, as coisas impossíveis para os homens são possíveis a Deus. É fácil não, hein? Mas todos os machos são convidados, então, para amanhã a partir das oito, tá? A partir das oito da manhã. Vamos estar juntos aqui nesse nosso momento, não vai ser demorado, mas vamos ter aqui um momento de reflexão e vamos orar juntos e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Porque a nossa vida não é fácil, não é? Mas com a bênção de Deus a gente vence. E às seis da tarde amanhã, está marcado para seis, nós vamos ter a alegria de ter aqui o quarteto conosco. Vocês já conhecem, não é? Eles são muito fofinhos. Eles cantam e encantam. Tem um dom assim extraordinário dado por Deus, não é? Mas se porventura o quarteto não vier, não estiver aqui, eu mesmo canto. Quando eu canto, irmãos, o inferno treme. Até os capetas desaparecem de tanto assustados que ficam, porque eu sou o sujeito mais desafinado do mundo. Mas siguem tranquilos, o quarteto virá e eu tenho certeza que nós vamos ter uma tarde assim, princípio de noite, de muito louvor. Vou fazer uma mensagem curta e deixar a maior parte do tempo para que eles possam cantar. Mas convidem pessoas, convidem seus amigos, seus parentes, quem você conhece, seja da igreja, não seja da igreja, não importa. Inclusive o quarteto pode cantar também uma ou outra música em inglês, em espanhol. Então, se você conhece gente aí da sua convivência que fala inglês, que fala espanhol, não só os de fala portuguesa, convide para vir. Eu tenho certeza que nós vamos ter um momento assim muito inspirador. Inclusive vai ter um batismo, não é irmão Gesso? Amanhã. Vai ser maravilhoso poder estar juntos para concluirmos então esse final de semana aqui na companhia do Senhor. Vamos para frente. Eu só percebi de ontem para hoje só um problema aqui nessa igreja. E eu vou falar. Eu já notei que os irmãos fazem muita discriminação, muita acepção de pessoas. Porque eu já notei que vocês só deixam entrar aqui gente bonita. E por sinal eu estou me sentindo aqui no meu lugar. Pensou que eu ia elogiar só vocês? Também sou filho de Deus. Mas é verdade, irmãos, eu tenho achado vocês assim tão simpáticos. Deus os abençoe, viu? Continuem assim. Continuem assim. Tratando todas as pessoas com bondade, com carinho, com simpatia, com sorriso. Isso é tão bom. Ainda mais quando a gente vem assim para viver num lugar diferente, num outro país. Eu sei que muitos de vocês já vivem aqui há muitos anos, já estão completamente familiarizados com o ambiente, com a língua. Muitos têm documento e podem ir para onde quiserem aqui no país ou para o exterior, ir ao Brasil, visitar, voltar. Mas eu tenho certeza que tem gente numa condição diferente dessa. Quando eu trabalhei lá em Massachusetts, eu senti assim uma comunidade muito sofrida porque a vida aqui não é fácil. Tem que se trabalhar muito. E quando você deixa a sua terra e vem assim para um país diferente, ainda que as condições aqui sejam boas no sentido assim de ter conforto, de não faltar alimentos, por conta do valor do dinheiro, do dólar ser muito valorizado, enfim, é claro que tem coisas boas, mas por outro lado, como é ruim estar longe da família, longe dos amigos, longe da nossa terra natal, ainda mais quando a pessoa vive e não tem uma, não tem sua documentação e acaba tendo assim a insegurança em decorrência de tudo o que acontece, não é fácil. Então, quando uma pessoa nessas condições descobre uma comunidade como a igreja e chega aqui e é recebida com amor, com carinho e ela sente a sua, seu valor, sua dignidade, sente que é acolhida, que é bem recebida, que nós estamos interessados no bem dela, nós não queremos simplesmente ter novos membros, a visão nossa vai muito além disso, quando a pessoa percebe que ela não é bem tratada porque deve ser usada, mas ela é bem tratada porque ela é amada, isso faz uma diferença tão grande. Continuem assim, irmãos, sendo simpáticos, queridos, afetuosos, bondosos com todos e eu tenho certeza que Deus vai ainda usar vocês para que muita gente, pensando na comunidade brasileira, mas isso se estende a quantos forem alcançados por nós, mas muita gente que vem do Brasil para cá, especialmente nos primeiros momentos, se sente assim, tão peixe fora d'água que encontre sua água aqui na igreja, encontre aqui na igreja a água da vida e descubra que mesmo estando longe da terra natal e dos parentes, se ela se conecta com Deus, então ela passa a ter um novo sentido na vida e que todos vocês permaneçam firmes na fé, não se deixem desviar por nada irmãos, lá em Massachusetts eu percebia que alguns chegavam do Brasil e pouco tempo depois já estavam tão deslumbrados com a América, com a possibilidade de ganhar dinheiro, que se afastavam da igreja, esfriavam na fé, mas eu vi também o contrário, gente vindo para cá e às vezes lá não estava assim tão firme em Deus e na igreja, mas chegando aqui sentindo os desafios do lugar, resolveu ou resolvem buscar mais a Deus e acabam aqui nos Estados Unidos tendo uma experiência com Deus mais profunda do que tinham lá e o envolvimento com a igreja mais efetivo do que tinham lá então veja que tudo é uma questão do que a gente decide fazer não é não deixe que o fato de estar vivendo aqui lhe afaste do mais importante da vida que é estar em Deus independentemente de onde você viva se você tem vivido dificuldades transforme essas dificuldades em oportunidades de se colocar mais nas mãos de Deus e clamar a Deus pela sua bênção na sua vida e você vai ver o Senhor é fiel Deus não abandona os seus filhinhos quando buscam com sinceridade seja por tudo louvado o nome do Senhor eu quero convidar vocês para o texto que está no profeta Isaías busque aí na sua bíblia se você tem profeta Isaías Isaías é considerado o rei dos célebres profetas do antigo testamento muitos consideram seus escritos como sendo a obra prima dos escritos proféticos Isaías é chamado de o profeta evangélico ou profeta messiânico porque de todos os profetas do antigo testamento Isaías é o que mais escreveu a respeito da vida e da obra do messias ele era descendente de linhagem real ainda jovem foi chamado para o ministério profético por volta do ano 750 antes de Cristo e ele exerceu o seu ministério por 60 anos mas quando Isaías ainda jovem pensava em abandonar o ofício desistir do ministério profético ele teve uma visão da glória divina e ele encontrou forças para prosseguir e a visão está aqui no profeta Isaías capítulo 6 vocês conhecem este é um texto fabuloso eu disse profeta Isaías capítulo 6 vamos ler dos versos 1 a 8 está escrito assim no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobria o rosto com duas cobria os pés e com duas voava e clamavam uns para os outros dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos a terra toda está cheia da sua glória as bases do limiar se moveram uma voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça então disse eu ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram rei o senhor dos exércitos então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com antenaz com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado depois disso ouvi a voz do senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis me aqui envia-me a mim como eu disse esse é um texto maravilhoso o profeta israel diz assim no ano da morte do rei usias eu vi o senhor usias morreu provavelmente no ano setecentos e quarenta antes de cristo usias foi um bom rei durante o seu reinado houve muita prosperidade em israel no entanto houve um momento quando usias cometeu um erro crucial a prosperidade o deixou vaidoso ensoberbecido orgulhoso e diz a bíblia que determinado dia usias entrou no santuário e ofereceu incenso uma atribuição que era exclusiva dos sacerdotes e a partir daí usias tornou-se leproso isso foi algo muito marcante em israel por isso que isaías diz assim no ano da morte do rei usias eu vi o senhor isaías estava triste desanimado nessa época o pensamento era qual será o futuro dessa nação e como já disse as pessoas demonstravam muita resistência às suas mensagens e quando o profeta estava assim triste abatido ele tem essa visão gloriosa no ano da morte do rei usias eu vi o senhor diz isaías e ele estava assentado sobre um alto e sublime trono imagine você uma visão dessa ele estava no seu alto e sublime trono isaías diz assim as abas de suas vestes enchiam o templo anjos serafins estavam por cima dele cada um dos anjos com seis asas com duas eles cobriam o rosto com outras duas cobriam os pés e com as outras duas eles voavam e eles clamavam uns para os outros e eles diziam assim santo 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 é o senhor dos exércitos imagine o senhor no seu trono suas vestes longas enchendo o santuário e os anjos serafins voando ao redor e acima do senhor e todos dizendo isto santo 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 é o senhor dos exércitos a terra toda está cheia de sua glória e o profeta diz assim enquanto os anjos clamavam toda casa todo o templo se encheu de fumaça as bases do santuário se moveram e nessa hora Isaías diz assim e então eu disse ai de mim porque eu sou um homem de lábios impuros habito no meio de um povo também de impuros lábios e os meus olhos viram rei o senhor dos exércitos como quem diz assim eu não sou digno para ver o que eu estou vendo eu vou morrer a pureza de Deus era tão grande tão impactante que imediatamente Isaías percebeu a sua impureza e ele pensa e conclui não sou digno de estar aqui eu vou morrer ai de mim irmãos a primeira lição que eu quero tirar com vocês é esta quanto mais próximos de Deus mais nós percebemos nossa indignidade quanto mais perto daquele que é grande mais você percebe sua sua pequenez no nosso quarteto tem o Fernando Menezes que é aquele altão grandão quando a gente vai tirar foto eu fico longe do Fernando e fico perto do Jader eu me refugio do Jader a gente sempre fica junto nas fotos são os dois baixinhos mas na verdade Jader não sabe eu estou revelando aqui que eu corro para perto dele porque eu me consolo com ele porque eu sou bem maior que ele vocês já devem ter notado a diferença salta aos olhos vocês sabem que a alegria de um baixinho é achar outro menor não é e graças a Deus que temos o Jader nessa equipe perto do Fernando eu não gosto de ficar porque a grandeza dele ressalta a minha pequenez ei é assim quanto mais perto de Deus de sua grandeza mais você nota quanto você é pequeno quanto mais próximos da pureza daquele que é todo digno e puro você percebe sua indignidade sua impureza irmãos permitam minha franqueza quando nós crentes começamos nos achar muito crentes muitos santos inclusive mais do que os outros isso é sinal de que estamos perdendo a santidade isso é sinal de que estamos nos afastando de Deus porque quanto mais você está perto de Deus mais você percebe sua indignidade Isaías diante do trono do Senhor e de sua glória de sua pureza de sua majestade de sua santidade ele diz ai de mim eu estou perdido mas olha uma coisa ele não só vê sua real condição espiritual quando está perto de Deus ele diz assim estou perdido sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios ou seja quanto mais você está perto de Deus além de você notar sua real condição espiritual você também não se ilude com o mundo no qual você vive irmãos quando nós começamos a ficar muito acomodados com o mundo achando que isso aqui é o nosso lugar isso aqui é o nosso paraíso isso é sinal de que nós estamos nos afastando de Deus quanto mais conformados com o mundo mais afastados do Senhor porque quando você está perto de Deus você não se ilude com a realidade desse mundo que por sinal irmãos vai de mal a pior está virado de cabeça para baixo é um mundo que inverte valores é um mundo podre um mundo fedido um mundo nojento ah pastor mas não tem coisa boa claro que tem mas e as ruins quantas são? tem gente que se ilude pensando por exemplo que Estados Unidos é paraíso é claro irmãos que isso aqui é extraordinário e por sinal essa região de vocês aqui é muito linda mas isso aqui é um paraíso oh não que paraíso é esse? que alguém entra numa escola com um fuzil e sai matando crianças? que paraíso é esse? que paraíso é esse? com tanta depravação com tanta imoralidade com tanta perversão sexual pastor você está falando dos Estados Unidos estou falando dos Estados Unidos do Brasil e do mundo inteiro irmãos esse é um mundo nojento podre e perdido mas você só enxerga isso de fato quando você está perto de Deus quem está próximo do Senhor não se ilude com a humanidade mas é claro não estou dizendo isso que a gente olha as pessoas com olhar de condenação não é porque primeiro você se vê você vê sua condição e além de ver sua condição de perdido indigno você olha para as pessoas e percebe que elas são tão indignas quanto você ai de mim diz o profeta eu estou perdido sou um homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos ele diz viram o rei o senhor dos exércitos mas olha que coisa fantástica Isaías diz assim agora a partir do verso 6 então um dos serafins um dos anjos vou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar e com a brasa tocou a minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado assim que o profeta confessa seu pecado reconhece sua indignidade ele diz assim um dos anjos veio voando na minha direção e com a brasa ele tocou os meus lábios ele não diz assim ai de mim sou um homem de lábios impuros então agora o anjo vem com a brasa toca nos seus lábios e diz assim eis que isto tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada o teu pecado foi perdoado porque irmãos Deus tem prazer em perdoar o pecador o que encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia isso é provérbios 28 13 quem esconde suas transgressões quem não admite ser um pecador não confessa seu pecado não vai prosperar prosperar no sentido espiritual não terá salvação não terá vitória mas aquele está escrito que confessa seu pecado e o deixa esse vai alcançar misericórdia porque Deus tem prazer em perdoar o pecador o nosso Deus é rico em misericórdia lembra das palavras de Paulo é Romano 5 20 onde abundou o pecado superabundou a graça há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida você me dirá é que você não me conhece não sabe o tanto que eu já aprontei e continuo aprontando ei eu não preciso conhecer você pra saber que você é um pecador quando eu me olho no espelho eu vejo você porque nós somos todos assim indignos não importa o que você já fez ou ainda está fazendo ouça isso em nome de Jesus há mais graça no coração de Deus do que pecado na sua vida e Deus tem prazer em perdoar o seu pecado tudo o que você precisa fazer é ter a humildade de admitir e clamar a Deus por sua misericórdia assim que Isaías confessa o anjo vem com a brasa e lhe toca nos lábios a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado veja que no começo da visão ele vê a santidade a pureza a grandeza a glória de Deus agora quando o anjo vem e lhe toca um outro aspecto do caráter de Deus é revelado ao profeta ele está percebendo agora a bondade a misericórdia a graça de Deus Isaías primeiro vê o Deus que é grandioso mas agora ele percebe que o grandioso também é bondoso Isaías percebe que aquele que é santo ele tem compaixão dos pecadores sua graça se estende aos pecadores oh bendito seja o nome do Senhor o anjo toca e diz assim filho seu pecado está perdoado sua iniquidade foi tirada e aí vocês conhecem esse verso aqui é o mais conhecido na Isaías 6 verso 8 então depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós disse eu eis-me aqui envia-me a mim eis-me aqui envia-me a mim ele ouviu ele viu Deus no seu trono alto e sublime ele viu e ouviu os anjos que diziam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia de sua glória Isaías viu as bases do templo se moveram se moverem o santuário se encher de fumaça ele viu o anjo vindo na direção dele tocando nos seus lábios ele ouviu o anjo dizendo seu pecado está perdoado mas agora Isaías tem o privilégio de ouve o próprio Senhor que do seu trono alto e sublime faz uma pergunta a quem enviarei quem há de ir por nós é como se Deus dissesse assim quem vai anunciar para o mundo que eu existo eu sou Deus eu sou alto e sublime eu sou majestoso e grandioso mas quem também vai anunciar para o mundo que eu sou misericordioso que eu sou perdoador que eu tenho graça oferecer aos pecadores quem vai quem há de ir por nós e a resposta é pronta não é é imediata eis-me aqui envia-me a mim como que dizendo assim senhor ora se o senhor está precisando de alguém eu me candidato eu me disponho senhor ué olha eu aqui deixa eu ir manda-me que eu vou até porque eu eu vi o senhor eu ouvi o senhor eu recebi a bênção do perdão do senhor ei eis-me aqui senhor envia-me a mim manda-me que eu vou eu vou dizer para as pessoas o que eu vi eu vou testemunhar do que eu ouvi e mais do que isso eu vou dizer para elas que eu experimentei a tua graça e o teu perdão deixa comigo senhor eu vou nessa posso ir eis-me aqui envia-me a mim oh eu acho isso tão lindo irmãos é o encontro com o senhor que nos envia para a missão permitam-me quem não tem missão na verdade não teve encontro ou um encontro talvez muito superficial porque o genuíno encontro é seguido da missão encontro e missão estão unidos todo que é encontrado é enviado é comissionado vocês estão compreendendo não é as vezes eu ouço umas pessoas dizendo assim ah que triste a nossa igreja está muito tímida não está pregando irmãos a gente tem que pregar mais tem que fazer mais trabalho missionário tem que evangelizar mais e eu fico olhando e pensando assim isto é só o sintoma o problema maior não é esse não é o fato de estar inoperante na obra de Deus a causa da inoperância é a ausência da experiência com Deus porque é impossível haver encontro e não existir missão lembre-se disso todo o que é encontrado é enviado é comissionado eu estou aqui senhor me manda que eu vou deixa eu ir eu tenho o que dizer porque eu vi eu ouvi eu experimentei eu vou eu estou amando tanto o senhor que eu não vou conseguir viver sem falar do senhor para as pessoas e não é assim mesmo irmãos quando a gente ama a gente fala não é eu tenho viajado muito ultimamente com o quarteto e nossos nossos trabalhos aí missionários nossas campanhas evangelísticas a gente não passa tanto tempo fora de casa geralmente uma semana dez dias casos raros a gente passa mais do que isso e eu percebo facilmente os mais apaixonados pelas esposas porque chega um momento depois do terceiro quarto dia de viagem que a conversa deles é só essa ah fulana falei com fulana hoje está fazendo isso está fazendo aquilo ai minha mulher tão querida então não sei o que toda hora fica falando o nome da mulher rapaz esquece essa criatura vamos nos concentrar no trabalho não estou brincando claro não é para esquecer mas assim é fácil perceber quem gosta mais os mais apaixonados falam mais da esposa falam mais dos filhos porque sentem mais ausência porque vem mais as virtudes quanto mais a gente gosta de alguém não é que essa história de que amor é cego amor não é cego coisa nenhuma o verdadeiro amor não é cego a paixão que é cega mas a questão é que o verdadeiro amor faz a gente ver além dos defeitos o verdadeiro amor se concentra nas virtudes irmãos quando a gente não compartilha Deus para ninguém significa que a nossa experiência com Deus está muito tacanha muito pequena muito superficial porque quanto mais você amá-lo de alguma maneira você vai compartilhá-lo agora é verdade que existem diferentes maneiras de nós compartilharmos o evangelho permitam-me a franqueza essa ideia de que todo membro da igreja só vai ser um cristão efetivo se for missionário e todo que é missionário tem que dar estudo bíblico não não é assim existem irmãos que são excelentes em dar estudo bíblico sentar com a pessoa e explicar a bíblia para ela mas outros tem dificuldades com isso mas eles podem ser efetivos e envolvidos na obra de Deus de outras formas de repente eu posso conseguir pessoas para que venham receber o estudo bíblico de um outro irmão ou do pastor porque não você também está ajudando você está trazendo pessoas com sua simpatia conquistando pessoas para que venham à igreja ou para que vá à casa de alguém e receba o estudo bíblico você também está contribuindo tem diferentes maneiras de nós contribuirmos para a salvação das pessoas o que nós temos que fazer é orar a Deus e dizer Senhor me ajude a saber qual é ou quais são os meus dons porque de acordo com a bíblia todo crente que tem um encontro com Deus recebe de Deus alguma habilitação alguma habilidade especial para cumprir a sua missão Senhor qual é ou quais são os meus dons me ajuda Senhor a identificá-los e usá-los para a tua glória e como diz Paulo os dons são diversos mas o espírito é o mesmo cada um de nós fazendo sua parte dentro da sua competência da sua habilidade do seu dom tudo vai contribuindo para que a igreja de Deus seja fortalecida e o evangelho seja compartilhado mas o fato é irmãos que ninguém que tem uma real experiência com Deus será inoperante na obra de Deus porque Deus pode e ele sabe como usar cada um de nós desde que nós nos coloquemos à sua disposição e olha vou dizer algo mais para vocês sabe por que que o diabo ele faz de tudo para que a igreja não compartilhe o evangelho para que a igreja seja apenas uma espécie assim de clube espiritual em que a gente fica só entre nós dentro das quatro paredes aqui e ignoramos os outros sabe por que que o diabo faz se esforça para que a igreja seja assim uma igreja fechada porque ele sabe que quando a gente compartilha o evangelho com outros além de nós darmos aos outros a oportunidade de conhecerem a Deus nós próprios nos firmamos mais no Senhor sim o inimigo sabe que uma igreja missionária ela não só abre a porta para que outros entrem mas ela também se firma cada vez mais em Deus e nas suas convicções compartilhar o evangelho irmão salva outros e confirma os salvos a vida cristã torna-se dinâmica próspera feliz quando nós não somos inoperantes pelo contrário quando nós somos ativos de alguma maneira tentando salvar pessoas é por isso que o inimigo tenta nos calar não só para que outros não tenham a oportunidade de entrar mas para que nós próprios sejamos crentes fracos tímidos sem experiência profunda e real com Deus mas em nome do Senhor Jesus Ele não vai nos calar Jesus disse que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a sua igreja Jesus disse assim o evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações então virá o fim se Cristo disse que vai ser assim assim será isso é palavra do Senhor você me dirá pastor como que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo se o mundo cada vez se afasta mais de Deus se cristãos verdadeiramente cristãos são uma minoria como que a gente vai alcançar o mundo eu não sei mas eu sei que em algum momento vai porque isso é palavra do Senhor quando o Senhor disser assim irmãos está na hora na hora estará e de alguma maneira a obra será feita porque isso é palavra do Senhor o evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações então virá o fim eu sei que há muita gente por aí que não quer saber de Deus mas irmãos creiam no que eu estou dizendo para vocês tem muito mais gente do que a gente pensa por aí que se sente vazia e está só esperando ser chamada para Deus eu gosto muito de um texto da irmã White que está no livro Serviço Cristão página 57 onde ela diz assim em todo o mundo homens e mulheres olham atentamente para o céu de almas anelantes de luz de graça do Espírito Santo sobem orações lágrimas e indagações muitos estão no limiar do reino esperando somente serem recolhidos que coisa em em todo o mundo diz Ellen White homens e mulheres olham atentamente para o céu e ela diz assim de almas anelantes desejosas de graça de luz do Espírito Santo estão subindo orações às vezes às vezes eles nem sabem como orar mas de alguma maneira no íntimo da alma eles estão dizendo onde está Deus eu preciso de ajuda de almas anelantes de graça de luz do Espírito Santo sobem orações lágrimas e indagações e Ellen White termina dizendo assim muitos estão no limiar do reino esperando somente serem recolhidos no limiar no limite na beiradinha muitos estão junto à porta do reino esperando somente que alguém lhes abra a porta e diga assim ei vem entra entra no reino de Deus aqui tem a resposta para sua pergunta aqui tem algo que vai satisfazer a sua alma a fome de sua alma vem o pão da vida está aqui vem comê-lo muitos estão diz Ellen White no limiar do reino na beiradinha do reino esperando somente serem recolhidos serem chamados para dentro por isso irmãos permaneçam pregando o evangelho primeiro pelo exemplo porque vocês sabem que o exemplo fala mais do que as palavras mas preguem também pelas palavras o exemplo inspira as palavras instruem as pessoas precisam de inspiração e de instrução vamos pregar pelo exemplo e pelas palavras e creia Deus vai nos usar para que esses filhinhos que estão no limiar do reino de alguma maneira sejam encontrados por nós e trazidos para dentro do reino de Deus enquanto há tempo você me dirá pastor já convidei já preguei já falei eu mando os vídeos chamo para programação não vem pastor durão resistente ei água mole pedra pedra tanto bate até que batiza não desista da criatura não por mais difícil que ela seja se você está aqui ruim do jeito que você é vixe misericórdia se até você veio os outros também poderão vir não há nenhum justo sequer diz a palavra do senhor irmãos nós estamos aqui não é porque nós somos bons nós estamos aqui porque Deus é bom foi a sua bondade que nos atraiu é o seu amor que continua nos atraindo se até você veio outros certamente também virão por isso não desista de ninguém continue pregando pelo exemplo e pelas palavras e quem sabe muitos desses durões e resistentes nós ainda teremos alegria de vê-los aqui servindo ao senhor com sinceridade as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus louvado seja o nome do senhor continue pregando coloque-se nas mãos de Deus e diga senhor me use não quero ser um crente indolente infrutífero inoperante mas senhor me ajuda a encontrar uma maneira que eu possa participar ajudar mas que que combine com o meu jeito de ser com enfim me ajuda senhor descobrir qual é ou quais são os meus dons para que eu possa usá-los para tua glória e Deus vai lhe ajudar a identificar o seu dom e Deus vai usar você você estará entre aqueles crentes que não só recebem mas também compartilham irmãos creiam esses são os mais felizes esses são os mais vitoriosos se já está sendo legal se já está sendo bom receber você vai ver que quando você se tornar um instrumento de Deus para compartilhar você vai ver que vai ser ainda melhor Deus nos abençoe seja essa igreja uma igreja missionária por amor a Deus e aos nossos semelhantes diga-se na presença do Senhor eis-me aqui envia-me a mim podemos cantar então qual foi o hino que você escolheu a todo semelhante meu vamos cantar um hino do inário a gente tem cantado um pouco do inário acho que aqui também vamos cantar a todo semelhante meu esse é um hino antigo e com esse hino você está dizendo assim Senhor quero ser usado por ti e quero ser bênção para todas as pessoas com as quais eu tiver contado me usa Senhor nesse propósito vamos cantar fiquem todos em pé por gentileza cante com alegria fazendo desse canto uma oração e um propósito Legenda Adriana Zanotto